Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque aqui de CV13, muito da hora Se você está utilizando essas outras estratégias aí que a galera tá usando, que a galera mais usa aí, esses ProPlay Usa, e você tá utilizando e não tá conseguindo APT, não tá conseguindo executar com perfeição É o diabo! Essa estratégia aqui, velho, ó, pode utilizar, se você fazer as entradas certinho, ó, funilamento, velho E saber escolher o layout aí, ó, a chance de PT é altíssima E eu utilizo ela demais e dou muito PT, dou muito PT mesmo E eu gosto de spam, tem muitos aí que tem preconceito Mas vai usar os outros ataques aí que a galera usa e não consegue dar PT, velho E eu vou com meu spanzinho aqui na humildade e passo o carro Que demais! Se você gostar aí não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais na divulgação do canal Se inscreva no canal e você não é inscrito Eu vou mostrar pra você como eu executei, como eu faço Que você pode treinar aqui e você vai PTzar Também comente aí nos comentários a estratégia que você usa aí no CV3 aí, ó Se tá PTzando, se tá dando um PT ou se tá fazendo merda Me liga, velho, não ataca como eu fiz aqui, ó Se você fazer aí, como eu ataquei aqui é perigoso da merda e tirar só uma estrela Ih, rapaz Me liga, você que vê um layout desse, você entra aqui, velho, afunila Afunila e entra aqui, ó Que aí você já garante o CV e garante o 2 Só que nessa aqui, como é guerra normal Eu entrei aqui, ó Entrei aqui e passei o carro Entrei longe do centro de vila, ó Eu afunilei aqui com a barraca E essa ataca aqui, ó O segredo, velho, é afunilar Como é spam com yeti e lançador Se você não afunilar, dá merda Você entendeu, velho? Olha aqui, ó Eu soltei a barraca aqui, ó Pra afunilar Soltei uns yeti aqui, ó Pra afunilar esse aqui Abri aqui com 4 terremotos E abri aqui, ó Com mais 4 terremotos E entrei com o bonde, ó Entrando com os yeti, os lançadores, os heróis As tropas tudo dentro aqui pra dentro, ó Aí eu jogo uma fúria aqui na entrada E um veneno no castelo E a outra fúria aqui, ó E a barraca Eu costumo pegar Você pode pegar também yeti Yeti ou corredor Eu gosto de corredor Porque quando a barraca abre Igual as tropas O bonde vai entrar aqui, ó Aí quando a barraca abrir Vai sair os rogues E eu entro com a heroína junto Porque a heroína pega essa lateral aqui, ó Mas os rogues E o bonde que entrar aqui Pega aqui o centro, ó Uso o poder do gordão Quando você vai entrar Longe do centro de vila Uso o poder logo na entrada aqui Porque, ó, tá vendo, ó Eu entrei desse lado de cá aqui, ó Porque tinha muito defesa importante aqui, ó E o dano que as minhas tropas tivessem aqui, ó Ia ser grande Aí você usa o poder do gordão Já pros da gente do castelo Aí aqui no final é mais de boa Tem menos defesa Aí já usa o poder aqui na entrada Não tem muito segredo, cara É só afunilar e Pra você conseguir jogar o bonde pra dentro Olha, eu uso 12 yeti e 10 lançador E 8 8 terremotos Ó, vou abrir ali o centro, ó Ó, abri aqui a entrada Ó, agora eu solto aqui um yeti, ó Um yeti e um mago Não tem alcance, ó O mago pega aqui, o yeti vem aqui E o yeti pega essa torrarqueira, ó O yeti pega essa torrarqueira, ó Eu soltei um yeti aqui na frente Pra tancar Se eu entrar com a barraca aqui Já de cara A torrarqueira começa a bater nela E ela abre mais rápido Aí eu soltei um yeti Pra distrair a torrarqueira E joguei a barraca rapidão Ó, tá vendo que tá afunilado aqui, ó E aí eu entrando aqui, ó O bonde, ó O bonde vai entrar tudo pro meio, ó Eu já antecipei o veneno Ó, joguei a fura Já vou usar o poder do guardião Quando já vai trombar aqui Com o castelo e os heróis do cara, ó Ó, uso o poder, ó Os rogues saiu E eu entrei com a heroína lá em cima Ó, aqui no centro Joga outra fúria E se tinha três goles de gelo No castelo do cara, véi A minha atrasou demais Mas mesmo travando as tropas, ó Aí os rogues já foram ripados, tá vendo? Todo mundo morreu Mas a heroína conseguiu pegar, ó Aí já era, ó Agora os yeti mais a rainha Pega o centro de vila E vai ficar aqui A heroína aqui já ajudou bastante, ó Ela vai pegar Pegou muita defesa importante Pegou até a TI E, ó Tinha uns A rainha full life E alguns lançador E yeti Ó Dá PT fácil, cara É Só você saber entrar, véi Você afunilar Porque se você não afunilar Roda tudo E se rodou já era Você afunila bem Bem filézinho mesmo Pra as tropas cair pra dentro As tropas entrando A chance de PT é muito grande E eu utilizo demais Esse ataque aqui E dou muitos PT, véi Muitos mesmo Se não Tanto é Se eu não desse muito PT Eu nem usava mais Vocês podem ver aí, ó Vocês que acompanham o canal Sabe que eu utilizo Eu utilizo muito Esse ataque aqui Esse spam Eu acho ele muito da hora E é muito fácil de atacar É porque eu fico Eu sou muito nervoso Na hora de atacar Aí esses ataques Um auk E esses parados aí Fazer o guardião auk Eu fico nervoso Ansioso Nervoso E dá merda Então pra você Que é mais Apavorado igual eu, velho Meio noob Esse cara é mais engraçado Estratégia aqui É show demais Não tem muito segredo, velho Só você treinar isso E pegar o esqueminha De utilizar esse ataque aqui, ó Você vai Vai passar da alta Os PT Eu costumo usar Oito terremotos Só que nesse aqui Eu usei quatro Eu usei quatro terremotos aqui, ó Pra abrir aqui E usei um pulo aqui, ó Pra ter acesso lá no centro E aqui, ó O que que eu fiz? Afunilei aqui Eu soltei dois yeti E um mago aqui, ó Pra poder afunilar Porque eu queria entrar Com os yeti aqui, ó E aqui eu soltei Eu soltei a barraca Pra pegar essas condições Aí eu entrei com o bonde aqui, ó Aí quando a minha tropa Estava aqui Eu usei uma fúria E usei o poder do gordão E abri o muro Porque eu não quis abrir antes Pra não continuar Eu tava com medo De ativar o CV E se ativar Se eu soltasse aqui O CV já começava A bater nas minhas tropas Aí eu deixei pra Pra quando as tropas Tiver chegando perto Você vê Eu usei o terremoto Pra abrir esse compartimento Pra minhas tropas entrar Esse aqui também É aquele esqueminha, velho É a funila Olha, ó Afunilou Eu joguei dois yeti aqui Porque tinha um depósito aqui Eu tinha muita vida E um mago Ó, a barraca ali Eu já pra ir limpando Pra quando eu entrar Com o meu bonde aqui, ó Com as tropas aqui As tropas não rodar ali pra fora Porque estando afunilada E aqui estando aberta Minhas tropas entram Quer dizer, às vezes não Ó Se eu ter um gol Dois goles de gelo Pra ir tancando Pra proteger Minhas Minhas Meus yeti E o lançador O castelo saiu Eu joguei veneno E entrei com o bonde Os heróis Segurei heroína Ó, eu joguei a fúria A... Abri o muro E usei o poder do... Do guardião Ó Pegou o CV de boa Ó, aqui no centro Eu jogo Outra fúria e o pulo E eu... Aqui, ó Eu vou entrar com a... Com a heroína aqui, ó Pra pegar essa lateral Porque tinha muitas tropas aqui no centro Aí a campeã Pega essa lateral aqui E consegui dar o PT Tava fumato O CV-13 Os vietes rodou ali pra fora O que vai finalizar A heroína aqui ajudou demais Eu ainda tava com o poder da rainha E da heroína Eu usei o poder da rainha pra pegar essa dispersão E aqueles vietes que vai rodar ali pra fora Vai finalizar Vou usar o poder da campeã agora Vou pegar todas essas tesla E PTZ Esse ataque aqui é o mais fácil Ele é simples de usar O segredo é afunilar Afunilar top mesmo Pra suas tropas não rodarem Afunilou, entrou pra dentro A chance de PT é muito grande Se pegar um layout top Pra usar aqui A chance de PT é altíssimo Olha aí Ainda tava o guardião vivo Mais um monte de yeti Eu usei yeti até yeti no saco ainda E PTZ Sobrou 3 yeti vivo A estratégia aqui é pra Se você é meio noob igual eu Essa aqui dá pra utilizar tranquilo Pode utilizar aí Que dá PT fácil Então é isso aí galera Espero ter ajudado aí Pode utilizar esse spam aí Que eu garanto aí Que você vai PTZ Não esquece de deixar o like E o like é muito importante Pra divulgação do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Woohoo